Música Música Então, recônjuge o Pimpin, que eu vou falar O comercial, isso aí já Já tá caído já Hoje em dia a tendência é ter uma certa Penetração no produto É quase um, é quase não É um merchandising, propriamente dito Música Propaganda agora Vem com a TV Com o crescimento das vendas de TVs com a internet Marcas começaram a negociar Espaço de mídia O lançamento da TV com a internet Criou mais uma mídia para as marcas se relacionarem Com seus clientes As novas televisões Vêm com um ambiente cheio de aplicativos Com funcionalidades Que vão de acesso bancário Exibição de filmes online A publicidade interativa Como um novo espaço de mídia A Smart TV Ainda não possui um faturamento Relevante aqui no país Até porque não são todos os brasileiros que possuem Smart TV Mas no futuro próximo É bem provável que Possa ser um dos principais meios de venda Ponto de venda Desde sua casa TV digital Um horizonte a ser explorado pela publicidade Sobre o aspecto publicitário A TV digital permitirá experiências de consumo ainda inexploradas Mas que já despertaram o interesse dos visionários na área A ideia é de que haja vídeos publicitários interativos Acoplados ao fluxo e ao áudio do comercial de TV Enquanto a pessoa assiste a sua programação Ela poderá por meio de um software Gerar um aplicativo Para obter maiores informações e detalhes a respeito do produto Seja ele modelo, marca ou até mesmo a loja onde este foi adquirido E toda compra poderá ser realizada por meio de simples toques Não mais cliques Do controle remoto O investimento feito na televisão pela assinatura Teve um crescimento de 20% Em 2011 E acredito que esse ano vai ser um pouco maior Mas eu acho que não vai conseguir superar o investimento feito pelas publicidades na internet Pelos anunciantes e por aí vai Diariamente na televisão pela assinatura A gente tem em média De duas horas e meia só de propaganda Nesse ano, no ano passado Foram vinculadas na televisão paga Mais de 1 milhão e 200 propagandas Um ano, assim, extraordinariamente grande Dados de mercado de mídia TV TV é o meio que mais movimenta gastos com publicidade Estudos realizados pelo IBGE mostram que a televisão Seguida dos jornais e revistas São os meios de comunicação mais lucrativos De acordo com a pesquisa de serviços de publicidade e promoção A televisão sozinha movimenta 56,1% da receita total Sendo seguida por jornais e revistas Que ficam com 20% da fatia Eu trouxe uns dados aqui Que eles falam um pouco a respeito de quanto se gasta A cada 100 reais de gasto na promoção de serviços e produtos 76 reais são direcionados para essas mídias Rádio e mídia exterior ficam com 7% E conta internet que vivem em um período de consolidação Tem apenas 5,7% do faturamento do setor O levantamento do IBGE mostra ainda que a maior parte Dos ganhos em publicidade e propaganda no Brasil Vai para o caixa das agências tradicionais Que possuem mais de 20 anos de mercado Das 1.642 entrevistas Foram 228 nessa categoria Detendo 38% dos negócios Entre as agências novas Fica 35,6% do volume dos trabalhos Enquanto as agências maduras ou intermediárias Que tem mais de 10 anos ou menos de 20 Vêm em seguida com 28% dos negócios Rússia será o quinto mercado de publicidade de TV em 2015 A publicidade de TV ganhará importante força Com o crescimento dos mercados na Rússia e na China Em 2015, a Rússia será o quinto maior mercado Em publicidade de televisão Ficando atrás apenas dos Estados Unidos Do Japão, da China e do Brasil Embora a perspectiva seja de crescimento Na representação desses países Um ganho de apenas 1% do Reino Unido Ou dos Estados Unidos Nesse bolo publicitário Muda todo o cenário Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri